As escolas estaduais de São Paulo registraram 1.748 casos prováveis de coronavírus no sistema educacional entre os dias 2 e 31 de agosto. Desse total, 1.040 são de contágio de alunos no período. Outros 651 funcionários e mais 57 trabalhadores terceirizados também foram contaminados, segundo dados do Sistema de Informação e Monitoramento da Educação, para a Covid-19. No total, foram 4.519 notificações de novos casos de Covid-19 no Estado, sendo que 1.541 foram descartados, 69 foram considerados inconclusivos e outros 1.161 ainda estão em investigação. A Prefeitura de São Paulo não divulgou o número de casos nas escolas municipais. Obrigado. Obrigado.